Fiz esse vídeo para mostrar de forma resumida tudo o que acontece no universo 8 do Dragon Ball Multiverse. Essa é uma fanfic muito famosa e que eu gosto muito. Então vou fazer um vídeo para contar a história de cada universo e também vou fazer todo o torneio multiverso. Em cada universo, alguma coisa de diferente aconteceu que alterou as coisas em cascata. Igual também na minha história do Piccolo Neto. Esse aqui é o universo do Frizz e seus homens. Essa história começa no dia 3 de novembro do ano 762. O melhor, como ninguém consegue entender assim, é do final da saga Sayajis, quando Vegeta estava tentando escapar da terra após ter sido derrotado e muito ferido. Ou seja, tudo até esse momento aconteceu exatamente igual como conhecemos. Kuririn vai até Vegeta para matá-lo. Bom, no original, como sabemos, o Goku pediu para ele poupar o inimigo. Mas aqui, nesse universo 8, a pequena diferença que aconteceu foi que não deu tempo para o Goku falar com ele telepaticamente. E o Kuririn, por causa disso, cortou a cabeça do Vegeta. Como essa página do mangá mostrou só a cabeça do Vegeta, decidi mostrar aqui o último pensamento dele antes de morrer. Até porque no meu canal só posso mostrar a cabeça dos personagens. Por isso que não costumo mostrar cenas. Em seguida, os outros personagens chegaram e decidem ir até o planeta Namekusei para usar as esferas do dragão de lá para reviver Piccolo e os outros. E levar os sobreviventes para o hospital. Goku, por estar mais ferido, fica no hospital se recuperando até chegar às sementes dos deuses. Então, Gohan, Kuririn e Bulma viajam sem ele. Igual no original. Mas os chefes de Vegeta tinham escutado seus planos através do rastreador. Agora vamos mudar para o mapa do planeta Namekusei. De início, tudo tem paz por lá. Até que chegam Frieza e seus homens. Eles atacam as aldeias de Namekusei-Dins, reunindo quatro esferas do dragão e matando todos os habitantes. Em seguida, Gohan, Kuririn e Bulma também chegam em Namekusei. Frieza e seus homens ficam cientes disso pelo rastreador e enviam dois soldados. Que aqui são representados só por um. No original, aqui em seguida, o Vegeta chegaria. Mas como ele morreu, ele não vai chegar. Os soldados destroem a nave da Bulma. Mas em seguida, os dois são mortos por Gohan e Kuririn. E eles seguem escondidos os outros vilões e assistem a tudo. Inicialmente, Zarbon mata os idosos figurantes. Então, os três Namekusei-Dins adultos dessa aldeia retornam. E matam todos os soldados figurantes do Frieza. Exceto Apulio. Então, Mori destrói o rastreador de Dodoria. E do cadáver de dois soldados. Para impedir os inimigos de encontrar os outros Namekusei-Dins. A propósito, o rastreador do Zarbon quebrou quando ele tentou sentir o Kido Vegeta. Então, imagino que aqui, o Mori também deve ter destruído o rastreador dele. Mas Dodoria mata os três adultos. Por causa disso, Mori se entrega. E entrega as suas esferas. Isso ficou confuso. Mas por se recusar a dizer onde estão as outras vilas, Frieza mata Kargot. E em seguida, Dodoria mata Mori, sobrando apenas Dende. Gohan não consegue se controlar ao ver os covardes prestes a matar o último garotinho. Furioso, ele chuta Dodoria pra longe. Kuririn o segue desesperado. Os três fogem e Dodoria os persegue. Mas Kuririn o despista usando o Taiyoke. Dodoria voa pro alto e destrói tudo. Mas eles conseguem despistá-lo. Tudo isso que aconteceu foi meio parecido com o original, certo? Mas nesse momento, Vegeta mataria Dodoria. Mas como o príncipe dos Saiyajins morreu, aqui o Dodoria sobrevive e avisa Frieza que os matou. Mas como não viu os corpos, Frieza ordena que ele procure os cadáveres pra se certificar. Kuririn foi até um dos últimos vilarejos restantes, enquanto Gohan e Dende vão até o Grande Patriarca. Apule continua procurando as vilas sem os rastreadores. E o Kuririn chega até a vila de Tsuno, a vila que Vegeta destruiu. Que aqui tá viva, vocês já entenderam. E todos se entendem. Mas eles são encontrados por Apule, que tentam escapar, mas é cercado pelos Namekuseidis e Kuririn. E com isso é aprisionado. Enquanto isso, Dodoria procura, mas não encontra o cadáver dos garotos. E sai da água. Gohan e Dende param pra descansar por algumas horas. Nesse tempo, Dodoria procurou por eles, pois concluiu que ainda estão vivos. Quando Dodoria os encontra, Patriarca manda Nero ir até lá. Dodoria os ataca, mas Nero chega a tempo, bem na hora, e os protege. E em seguida mata o inimigo facilmente. E então os três vão até o Patriarca. Enquanto isso, Frieza decide chamar as Forças Especiais Gnyu, e manda Zarbon também procurar as últimas aldeias. Gohan teve seu poder oculto despertado pelo Patriarca, e volta até os amigos. Mas Zarbon encontra a última aldeia, e mata a todos. Gohan e Kuririn sentem o ki dos Namekuseidis sumindo, e vão até lá. O filho de Goku ataca Zarbon, Enquanto isso, Kuririn mata Apule. Mas Zarbon começa a levar vantagem. Vale lembrar que o Gohan só está tendo chance, porque teve um poder oculto despertado, senão estava todo mundo ferrado. Isso significa que depois de ter os poderes ocultos despertados, ele poderia ter derrotado Vegeta. Mas claro, isso é só opinião do pessoal do Dragon Ball Multiverso, não é um fato. Kuririn ataca com um poder de ki chamado Kakuzan Energi-ha, em português, Bala de Dispersão. Foi com esse ataque que ele matou vários Saibames de uma só vez. Gohan ataca o inimigo, e solta uma bola de ki gigantesca nele. Zarbon fica muito ferido, mas ataca os dois de novo. Ele tenta convencê-los a falar, mas Kuririn usa um Taiokei para cegá-lo, e em seguida um Ki-e-zan. Mesmo cego, Zarbon consegue se esquivar no último instante, mas recebe um corte na lateral da barriga. Furioso por quase ter sido partido ao meio, ele se transforma, e lança um ataque de ki nos dois. O inimigo tenta ir até a máquina de cura, na nave, mas Gohan lança um Mazenko, super poderoso, conseguindo eliminá-lo. Mas Kuririn não resiste aos ferimentos, e acaba morrendo. Gohan cai desmaiado, e Bulma o resgata, levando ele até onde está a última esfera, que por sorte é onde está o Patriarca. E o Dendê, que cura Gohan e bolam um plano. Primeiro, eles vão até Frieza, e Nair ataca a nave. Por causa disso, Frieza vai até lá furioso, deixando Nair muito ferido. Aproveitando a distração, Gohan foge com as esferas, e as lança pra longe, uma por uma, da mesma forma que no original o Vegeta fez. Com o radar do dragão, Bulma e Dendê pegam todas elas, e por fim Gohan escapa com a última esfera em mãos. Quando Nair já não aguenta mais deslutar, ou apanhar, Frieza vai embora pensando que o matou. Os outros retornam até o Patriarca, e reúnem as sete esferas do dragão, invocando Porunga. Mas Frieza, furioso por ter sido tapeado, lança uma supernova no planeta, destruindo tudo e todos. Só o Nair sobreviveu, mas ficou ainda mais ferido. E Frieza partiu. Quatro dias depois, Goku chegou a Namekusei. Como o planeta ficou inabitável, notem que ele tá com uma máscara de oxigênio. Eu não deixo perder nenhum detalhe. Ele sente o Ki de Nair, e lhe entrega uma das sementes dos deuses. Mas o Namekusei-jin explica que não pode recriar as esferas do dragão, afinal, ele não é um Namekusei-jin clã do dragão, e se um guerreiro. Então, os dois partem em busca de vingança, indo até Frieza. Chegando a um dos planetas de Frieza, os dois são atacados pelos soldados figurantes, e derrotam a todos facilmente. Mas então, as forças especiais de Ginyu também vão até lá. Goku enfrenta Riku com dificuldades. Vale lembrar que no original, ele teve vantagem porque o Riku abaixou a guarda, mas aqui isso não aconteceu. E depois, ainda é atacado por Botter. E em seguida, o Nair decide enfrentar o Botter, por Goku poder lutar sozinho contra o Riku. Mas, nossos heróis acabam vencendo. Jay se parte pra cima de Nair, enquanto Guldo fica com medo de Goku, e para o tempo pra fugir. Mas Goku, o encontra por saber sentir que, Guldo paralisa Goku, e pede pra Jay se atacá-lo. Mas o vermelhinho já foi derrotado pelo Nair. E o Namekusei Jin salva Goku. Então, Ginyu chega pro combate. Ele libera seu poder, e assusta Nair, que não tem força para derrotá-lo. Mas Goku, ativa seu Kaioken, pra lutar contra o último adversário. Pelo menos nesse planeta, porque ainda tem o Frieza, que ainda não chegou. Ginyu apanha, e tenta trocar de corpo com Goku. Mas Nair nota o perigo, e se coloca na frente do amigo pra protegê-lo. Então, a troca de corpo acontece com o Namekusei Jin. Ginyu, no corpo de Nair, tenta de novo trocar de corpo com Goku. Mas Nair, no corpo do Ginyu, leva o inimigo pra longe. Frieza chega em seu planeta. Enquanto Ginyu e Nair lutam, um usando o corpo do outro, Goku vai até o Grande Imperador, e diz pra eles lutarem longe da cidade, preocupado com os civis. Mas Frieza ignora, e ataca. Goku se esquiva, e golpeia Frieza. Mas o inimigo, se transforma, e vai na direção de Goku, que se esquiva, e lança um Kamehameha em cheio, lançando Frieza pra longe. Enquanto isso, Nair, no corpo do Ginyu, derrotou o Ginyu, no corpo do Nair. Isso é tá bem confuso. Mas quando o Ginyu vai destrocar os corpos, o que o Nair quer que aconteça no caso, Guldo, sem saber da troca, paralisa o corpo de Nair, sem saber que trata-se de seu capitão. Então Nair vai até Guldo, e o mata. O coitado nem se defendeu, porque não esperava por isso, pensando que era seu capitão. Isso porque o Namekuseijin considerou, que o pequenininho era muito perigoso, com essa habilidade de parar o tempo, essas coisas. Voltando ao combate principal, Frieza se transforma novamente, e lança seu raio da morte no Goku. Mas Frieza é frustrado, por o Sayajin resistir. Goku usa o Kaioken 10 vezes, e eles voltam a lutar. O nosso Sayajin, vai pra trás de Frieza, e prepara outro Kamehameha. Frieza sobrevive muito machucado. Neo, temendo que Goku perdesse, ataca a Ginyu pra matá-lo, numa tentativa de se infiltrar, nas forças de Frieza. Goku fala pro Frieza desistir, e diz pra ele nunca mais machucar ninguém. Mas Frieza se transforma novamente, furioso, o inimigo prepara um gigantesco ataque de Ki. Goku, de novo, tenta usar o Kaioken 10 vezes, mas é inútil. E ele acaba morrendo. Vai lembrar que no original, o Goku conseguiu lutar contra o Frieza, porque ele passou por um Zenkai a mais, ao ficar muito ferido na luta contra o Ginyu. Mas aqui, como essa luta não aconteceu, não da mesma forma, pelo menos, o Goku tem um Zenkai a menos, então ele tá mais fraco que no original. Por isso que ele foi derrotado facilmente por Frieza em sua forma final. Então faz sentido. E em seguida, Nero finge ser o Ginyu. Mas ninguém cai no seu blefe, e o verdadeiro Ginyu recupera seu corpo, efetuando a troca. Logo em seguida, o Nero é morto, muito ferido. Frieza chega com seus companheiros, furioso. O Ginyu assume total responsabilidade pelos estragos na cidade. E por causa disso, Frieza o perfura no peito, e ordena que se livrem do corpo dele. Mas o Ginyu consegue trocar de corpo com o soldado que o tava levando. E então o mata. Vejam que o corpo que morreu foi o do Ginyu, onde tava o soldado figurante. Ou seja, o Ginyu ainda tá vivo. É um pouco confuso, mas vocês entenderam, certo? Furioso e decepcionado com Frieza, Ginyu foi trocando de corpos inúmeras vezes com o passar do tempo. Até porque ele sempre foi tão fiel, e no primeiro deslize foi descartado assim. Um tempo depois, ele invade a nave do pai do Frieza, e troca de corpo com o rei Cold. E em seguida mata Cold, que ficou no corpo do soldado figurante. E assume seu lugar, sem que ninguém soubesse. Notando o absurdo poder de Cold, ele decide treinar escondido, usando a verdadeira forma do Cold, que é igual a forma final do Frieza, no caso. E depois de treinar bastante, ele atinge até mesmo uma nova transformação, nunca antes vista, e muito mais poderosa. E esse foi o especial desse universo. Se vocês virem durante o torneio, é revelado que o Cold, na verdade, é o Ginyu, e ele mostra essa transformação super poderosa, e ainda mais uma, ainda mais poderosa. É bem emocionante. Vai ser bem legal fazer esse resumo do torneio, do multiverso, e dos outros universos também. Agora vocês já conhecem porque existe um universo onde Frieza e seus homens venceram. Onde pelo menos alguns sobreviveram, né? Porque o Dodor, a Zarbon, a Poole, Cold e Gudo morreram de qualquer forma. Mas, nesse universo, Frieza e seus homens foram os que sobreviveram, e os nossos heróis foram derrotados. E reparem que tudo isso aconteceu porque o Kuririn matou o Vegeta. Esse pequeno fato alterou tudo, e fez o bem perder pro mal. Então torne-se membro do canal. Mas se não puder ajudar com dinheiro, você já ajuda muito curtindo e comentando todos os vídeos pra nos ajudar a crescer. Espero que tenham gostado do vídeo.